Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim com o sexto episódio de Assassin's Creed, espero que vocês estejam gostando da regularidade que eu estou postando essa série para vocês, muito obrigado pela audiência de vocês que está acontecendo, liberte os piratas, está acontecendo alguma coisa aqui do lado, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu vou pular o muro, porque, oh vai, sobe, sobe o muro aí meu irmão, o que está acontecendo aí? Quebra a defesa esse cara, quebra a defesa e pega e vamos libertar o pirata, ah garoto, beleza, será que é tipo, agora a gente não vai ter mais assassinos disponíveis? A gente ganhou 100, 100 conto e vai aparecer eventuais discórdia entre piratas e guardas aqui, a gente vai poder simplesmente libertá-los, eu achava que ia ser o mesmo esquema de assassinos, que a gente ia ter os assassinos à nossa disposição, mas eu acredito que vai ter isso sim. Beleza, a gente está aqui do lado de um armazém, eu vou só comprar uma arma, já estou com uma boa grana aqui que eu recebi, beleza, então nós vamos comprar sabros coloniais britânicos, beleza, vai ser uma ótima arma, uma ótima aquisição para a gente poder fazer o nosso primeiro contato, contato, desculpa, de assassino. Eu acho que é, aonde? Acho que é aqui, né? O cara sobe, o cara tem um parkour avantajado, hein, lá ele. Como que eu faço? Interagir. Olha lá, recompensa 1000, né, fique fora de combate, mais 500, seria um brinde, né, para ficar fora de combate. Um corsário trabalhando para os templários, como o contrabandista está escondido no distrito pobre de Havana, localize-o e mate-o. Agora, sem chamar a atenção, vou ganhar um bônus de 500 a mais por isso. E beleza, né? Agora ele está fazendo um contrato de assassino sem ser necessariamente um assassino. Nossa, vai ser muito foda entrar aqui, essa área é restrita, vai ser foda, hein? Mas a gente consegue, vamos tentar fazer, né? Já é desafiador e eu gosto disso, nem tudo são missões principais, né? Alguns contratos de assassinos eram mais fáceis, outros eram mais difíceis também no outro jogo, mas a maioria eu achava bem fácil, assim, e não curtia muito, muito inclusive fazer, porque era simples assim, tinha um cara lá e você ia lá e matava. Aqui, pelo menos pelo que eu estou vendo, vai ter uma área restrita e tal, vou poder tentar entrar, né? Vamos usar a visão aqui, Lina, para achá-lo, né? Acho que a gente já identificou, vamos tentar entrar aqui? Vamos tentar fazer isso de modo furtivo, velho. Poderia, sei lá, ter um grupo de jovens ali. Eu coloquei para cima para colocar as minhas lâminas, né? É só chegar aqui agora, ficar invisível aqui nessa galera. O cara está fazendo xixi, né? E? Mil conto. Beleza, ganhei um dinheirinho aqui. Agora eu vou... Eu ia... Beleza, vamos tentar matar a galera aqui. Nossa, velho. Acho melhor eu fugir, galera. Acho melhor eu fugir, hein? Beleza, já fez o que a gente tinha que fazer. Aconteceu alguma parada muito sinistra ali. Foda pra caramba. Agora a gente vai tentar ir na missão principal e ver como se desenrola, né? Tudo isso aqui. Lembrando que... O Edward está se passando pelo Duncan. Um assassino renegado que passou para o lado dos Templários, né? Então, só que eu acho que ele está totalmente a par dessa situação entre assassinos e Templários. São duas ordens totalmente secretas. São inimigas e acho que a gente está sabendo a partir de agora, né? Vamos ver aqui quanto tempo falta para chegar. Acho que... Eu estou gostando, por enquanto, que eu não estou procurado na cidade, né? Isso me dá uma vantagem. Porque antigamente você tinha que ficar arrancando os cartazes, né? Ah, procurado, vivo ou morto e tal. E aí era foda. Isso é muito bom. Vamos lá, então. Duncan aqui. É o governador aqui. Iniciar missão. É um homem que chamam de sábio. É nóis. Olha, nosso amigo. E ele falou Edward, né? Olha. Ele falou um até de um jeito, né? Olha, então os caras fodão aí. É um velho? Será que ele sabe, velho? É um lugar tão secreto. Eu não sei se o Edward gostou tanto disso, não, hein? Vamos seguir e ouvir o diálogo. Tanto barulho por causa de um homem. Será o observatório um prêmio realmente tão grande assim? Sim. Indúdio. O observatório foi uma ferramenta construída pela raça precursora. Seu valor é imensurável. Raça precursora. Entendo. Uma das suas primeiras cartas mencionava o desejo de matar o mentor Maia, Atzabai. Foste capaz de realizar este contrato antes de vir para cá? Ah, não fui. Complicações demais ao longo do caminho. Que pena. Mas os mapas que entregassem com este frasco encerrarão este trabalho. Sim. Essa é a ideia. Não gosto deste caminho, Torres. Estamos expostos. Há algo errado. Fique perto, grão mestre. Vamos, vamos, vamos. Alguma coisa vai ser atacada, né? Bom. Eu tomo essa binotaque dos assassinos aqui. Pera aí, velho. Olha o cara ali. Não dá para atirar. Pera aí, velho. Não dá para pegar a pistola ali. Beleza. Acertei aqui. Mas esse filho da mãe também me matou. Bom, acho que aqui está beleza, né? A gente tem que defender o líder dos templários. Pera aí, o que é isso? Morri agora, velho. Tem um ali. Estou tentando recarregar para poder... Estão deixando ele atirar, né? Toma, maldito. Porra, não tem outra... Não tem outro tiro, não? Ai, ai, ai. Toma. Aff, não está dando, velho. Puta que pariu. O cara me não deixou. Eu errei o tiro. Velho, é foda porque os caras ficam aqui, velho. Eu tenho que atirar nos caras... Nos alvos destacados, velho. Mas não dá. Nem muda a câmera, velho. Na moral mesmo. Ah, velho. Não dá, não, velho. Na moral. Olha isso. Pera aí, velho. O cara vai acabar morrendo aqui. Aff. Vamos ver se dá certo agora, né? Tem mais assínios. O cara me pegou aqui, velho. Não acredito, não. Quebra a defesa desse que está... Que esse aqui está muito mal. Velho. O que é isso? Pensei que esses guardas também iam ser contra a gente, né? Aí ia ser foda pra caramba. Puta que pariu. Quase que eles mataram, velho. Na zarabatana deve ser um dardo tranquilizante, né? Acho que então é uma operação dos assassinos para me pegar. Esse fodão desse chacal aí, meu amigo. O cara com machadão gigantão. Com armadurão. Beleza. Vamos ter que correr atrás desse cara aqui agora, velho. Só que a gente levou um dardo no pescoço. Provavelmente quando tudo acontecer ele vai fugir. Olha lá. Olha. Ele subiu rapidão, velho. A gente tem que usar a escada. E essas perseguições estão fodas. Estão bem difíceis de a gente conseguir o objetivo. Que é realmente pegar o cara, né? Porra. Muito difícil. Os caras parecem que correm muito mais do que a gente, velho. A gente tem que empurrar lá ele, né? Olha lá. Ele está aqui. Vamos ver se a gente pega por aqui. Não deu, velho. Derrubou até um guarda, velho. E agora está subindo por aqui. Está dizendo que arranca... Eu vou te pegar, velho. Não adianta. Vai, 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 vai. Peguei, filha da mãe. E agora? Porrada? Qualquer um faz parkour nesse jogo, né? É um véio desse aí. Que muito mais parece o pirata alma negra. Bem te vemos, amigos. Sim. Nossos inimigos nos cercam por todos os lados. Precisamos ser mais cautelosos. Eu bem que gostaria de ficar e ver o fim do nosso drama, mas preciso aproveitar os ventos. E partir para a Inglaterra. O que é vontade, capitão? Te desejo velocidade e sorte. Com sorte, eu retornarei como governador. Inclusive com a benção integral do meu rei idiota. Adeus. Quanto a ti, Sr. Walpole. Considero este como o primeiro pagamento de investimento a longo prazo. Graças. Grato. Eu gostaria que tu estivesse presente no interrogatório amanhã. Chegue por volta do meio-dia. Sim, senhor. Interrogatório amanhã. Chegue por volta do meio-dia. Missão concluída. Ataque o sábio de cima. Eu quase consegui fazer isso, mas não deu certo. Tive que pegá-lo normal mesmo e usei a pistola em combate. Foi legal. Ganhamos mais mil contos aqui. E maravilha. Já que a gente começou o episódio com o contrato de assassino. Vamos fazer esse contrato aqui agora e ganhar uma graninha a mais, né? Você vê que ele dá uns saltos assim que demorava para o Ezio mesmo aprender esse tipo de salto, né? No parkour. Eu quero saber como é que eu faço para pegar. Vamos pegar o contrato, né? E aqui está o contrato. Beleza. 1.500 de novo. Um acampamento militar foi erguido próximo ao distrito comercial de Havana. Teu alvo é um templário capitão desta reserva militar. Vamos aceitar o contrato, né? Eu não entendo muito porque ele não está trabalhando para os assassinos. Então, ele está trabalhando para os templários, mas está matando os templários. Na verdade, ele trabalha para ele mesmo, né? Ele está só tentando tirar proveito de situações aí. Aperte para avisar que ele para identificar o alvo. Já está tão próximo assim, cara? Então, vamos lá, né? Espera aí. Já? Eu acho que... Vamos ver aqui. Eu vou descer para pegar as primas aqui e chegar perto com elas, né? Será que eu vou ganhar um bom dinheiro? 10% eu posso fazer com que elas contribuam, né? Vamos ver aqui. A gente distrai os guardas com as primas, né? Com as nossas primas aqui. Vamos ver se a gente consegue identificar o alvo. Passar aqui na frente. Acho que eu já vi o alvo ali. Olha, os caras já estão distraídos sem eu nem mandar. Então, basta que eu chegue. Duas já foram. Não precisei nem mandar. Os caras estão meio que treinando ali. As meninas aqui. A gente vai passar aqui e... Opa! Mil contos fora de combate. Bodo de furtividade já alcançado, né? Agora que a gente tem que matar todo mundo, né? Peguei. O que é legal. Agora vamos ver o combo das minhas espadas melhorando. Foi legal que os caras ficaram distraídos com as primas, né? E nem eu precisei mandar a distrair. Opa! Contra-ataque bonito, rapaz. E o combo continua. O combo tá melhor do que nunca. Também peguei o contra-ataque aqui. E... Morre, malditos. Foda pra caramba, hein? Eliminando todo mundo. E... Vamos... Saqueando todo mundo aqui. Enquanto eu me despeço. Galera, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe o que faz, né? Dá joinha, favorita. Compartilha nas suas redes sociais. Me adiciona no Facebook. A gente bate um papo super legal. E se inscreve no canal se você não tiver. Muito obrigado. E até a próxima. Se Deus quiser. Valeu, um abraço. Fui!